A terceira gacha fica em casa para lavar as portas. Olá! Olá! Então, diga-me para as meninas. Diga-me para as meninas e para as meninas. Está a dizer bom dia ou está a comandante a ir à casa? Espera aí que eu já trago... Fala-me. Diga-me para as meninas ou para as meninas? Olá! Não era ela. É que eu fiz isto para o seu signo. Isso não tem que ser. Olá! Estamos ao quarto e saia aqui. Vimos já. Não dá a carreira. Eu tinha uma sacudeira a mídia de fazer. Qual é o teu signo? Não, não, não. Fugiram. Fugiram, não me querem. Pergunta-me qual é o meu signo em chinês. O teu signo em chinês? Eu gostava que fosse cara. Nem essa quis. Eu sou macaco para algumas revistas e para outras escolhá-lo. Portanto, eu sou macagalo. Antigalo do que frete. Macagala. Macaque-galo. Qual é? Qual é? Quero ver mais...